Estrutura Nacional Partido Democrático, Foposeba Estrutura Partido Iesu Kudato, Posto Administrativo Lixá, Município Lixá. Domingo, Foynla Lashne, Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, Hamutuko Estrutura Partido, Município Lixá, Foposeba Estrutura Partido Iha Bairro Ragoa, Sukudato, Posto Administrativo Lixá, Município Lixá. Coordenador PD Bairro Ragoa, Martino Alues Correia Hateten, Estrutura Sirenebe Simona Pose, Hanesan Forza Política Partido Ihan, Hanesan Forza Política Partido Ihan Iha Baze, Hodifo Vitoriba Partido Democrático, Tambanein Iha Promete Se Serviço Makas, Hodifasai Votus Iesu Kudato. Ita Tengke Serviço Makas, Hodifamutuko Partido Democrático, Nebe Honi Motokatak, Mabere Wan Prontu Servi, Ita Tengke Hamutuk, Hodifamutuko Serbidu Ni Itenirai. Hone, Hau, Promete Katak, Se Partido Selukmuk Menang Herai Gwa, Pedemos Tengke Menang Herai Gwa. Pedemos Tengke Sayang Morung Herai Gwa. Hone, Hori, Hidro, Komagm Cabin Mokmai Vos, Lira Tokhar, Amina Nafatiha. Obrigado. Gira Fatinha Nesan, Presidente OMD, Gilhermina Soares Muzino Hatetan, Estrutura ne bientôt se communities ない, respon stabilidade ida, hodifatuta fent eason, nivezão ni a base, tamba pede la mai alright henti a história, mai bem mai colher né programa. H Onu отправL Фorbza, hodifamutuko Sirene Betakak, e te serviço uma casa onde lhe conhece a Bela Maná dia 2023 e te lhe acolhe mais a tua conta história, e te lhe acolhe mais a tua figura, mas bem o Partido Democrático mais o programa, onde lhe liberta o povo onde implementa o programa onde lhe conhece o povo, o amor e o dia desenvolvimento da juventude e a tua beleza, dignifica a juventude e a tua beleza e a tua beleza, serviço e a tua beleza, valoriza a juventude e a tua beleza, a tua beleza e a tua beleza, a tua beleza, a tua beleza o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente tem, o que a gente tem. Segundo, a gente tem que tomar as depósito, a gente tem que ir a Hanoi, a gente tem que ir a marcha democrática, o Partido Democrático. Hanoi, Hari, Hamete. Bairro, tem que colher Hanoi, Hari, Hamete, Partido Democrático. É, entretanto, o presidente do Partido Democrático, o engenheiro Mariano Asanami Sabino, me sente orgulho, da estrutura FUNNEB, Hari, Hanoi e Rabairo, Ragoa. Continua o serviço, uma casa, mas o PD tem que sair na fata, matando, tirando para a sociedade, não é direito, morre-se a nação democrática. Trinta minutos seguintes, vamos fazer o PD. Não vamos fazer o PD, mas o PD tem que ir a campanha, o PD tem que ir a campanha, o PD tem que ir a aldeia, o PD tem que ir a aldeia, o PD tem que ir a turma, quando você faz o povo, você faz o povo,очку faz isso, e matou o povo, então você descansa o povo, quando você perde o povo, começa oreno e apetая, vocês querem a exploração, não nós não tem a exploração, mas temos a exploração, então você tem o padrão, e você faz isso para a PD, como não tem a procura satiretoria, o PD tem a家, mas a estrutura da República, sem a fim, está na plantarina, a colher está nessa forma de desenvolimento, um player es substrateamento, para todas as decisões que o Legendaarires, precisamos fazer disso, Não precisa falar de nada, não precisa falar de nada. 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 Aldeia, o Bairro é o líder importante. O coordenador não é importância, não é o presidente do partido. Também o presidente do partido é o voto. O coordenador, a estrutura do Bairro, não é o esforço para votar. Se votar não aumenta, não é o partido não sai. Se votar, não é o arrojante, não é o aloante. O governo não tem o aloante, não é o aloante. O governo não tem voto. Não precisa falar de nada. O governo não tem escala futura. O campo é o serviço. O hospital não tem voto. Então, o governo não tem voto. Não tem problema partido. O governo oferece um ano para votar para mudar. Ou não tem frente, ou não tem frente. Mas o governo não tem voto. para transformar os heróis sireneais e os fundos de sireneais. Reportagem de Andemocratica.